Música 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 Manda na área, na segunda trabe, Diego Marcação chegou, chute pro gol Celos o lançamento pro Diego Ele tentou a primeira, explodiu no João Lucas E depois o Tiaguinho mandou pro gol Pra defesa do Gledson Quase o terceiro gol Aí ele foi errado, hein Foi bem o Bruno Michel em cima dele Voltou pro Bruno Grande passo pro Tiaguinho Vem o Figueirense, cruzamento O goleiro ficou no caminho, na trave O rebote, olha o gol, agora entrou Gol 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 Figueirense Lucas Barcelos Número 11 Na marca de 11 do segundo tempo Cruzamento do Tiaguinho A escora na trave Ali o Erisson na sobra Ele bate, ela entra Diminui a vantagem do Oeste O Figueirense Acho que esse jogo vai pegar fogo Mas ele foi inteligente, hein Ele tava ali do lado do goleiro Jogada do Léo Arthur Já tocando pro Eliezer Bruno Michel deixou passar Vem cruzamento Não tinha ninguém na área O time Pensei Oliveira na nossa central do apito Pênalti claro pro Figueirense Aí a galera que nem viu o lance direito Tá lá dizendo pro árbitro o que aconteceu E tava bem posicionado, né O juiz Pênalti pro Palmeiras Naquele time Um dos times da Palmeiras Ganharam tudo na base Olha esse cara pra Diego Gonçalves Isso aí o Gabriel É pênalti Essa bola no segundo palmeira Pro Davi Kun Subiu com ele Bidu Tentou o Thiaguinho A batida pro gol Golaço GOOOOOOOL 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 Matheus Neres 50 camisa dele Um golaço No brinco de ouro Da princesa Pintou o gol de empate O time demorou Aroca Segurou Deu um tapa na direita Thiaguinho no apoio Linha de fundo Descolou Cruzamento O goleiro joga pra esse Defensou O atacante O time do Oeste Pediu o toque do jogador Do Figueirense Depois que o cruzamento na área acontece Olha lá Não é nem errado Ele tá forçando o Havaí Com aquela linha de quatro A sair com ligação direta A não trocar passe A não pensar muito a jogada Teve visão de jogo E categoria Agora o Havaí Faz isso E eu vejo o Cruzeiro Trabalhando muito bem Ali pelo lado direito Lado direito Mas pra entrada da área Bray furou Mas a bola voltou pra ele Deu uma puxeta Busca Regis Então ele tem Uma superioridade numérica ali Foi isso Essa linha Tá barra Cruzamento pra grande Era muito forte Ela vai chegar no Arthur E vem mais uma vez A equipe do Figueirense A bola até o Guilherme Teixeira Agora com o Thiaguinho Equilibrar esse jogo Tá chegando o Thiaguinho Vou fazer gol Ah o Cáceres do Cruzamento A bola viajou pra ninguém Thiaguinho tirou Dá pra você entrar aí agora Ou no aplicativo Enquanto o jogo tá rolando Vira a pró e pronto Citamos aqui os dois vice-campeonatos No Figueira Na Série B As duas melhores campanhas Nonathan Esse jogo foi em fevereiro Ainda com o público O jogo parece que foi no Sarreira Edilson Do meio da rua Manda pro gol Valdívia Tenta o domínio De novo Valdívia Marcado pelo Thiaguinho Pede com o Gastão Valdívia opção pelo meio Bola não chega Mais uma vez o Vitor Mendes Marcando Tiaguinho Pede a movimento Ralf Passe ruim do Ralf O Havaí que começou a rodada Na sétima posição Mas com os resultados E a rodada começou na terça-feira A gente tevemos vários jogos O Havaí perdeu Dois pôs afastando Vamos ver se o Figueirense Consegue ficar com a posse Mais uma vez Ela volta nos pés do Thiaguinho Passa pra Bruno Sávio Que bolão lá na frente Pro Rangel Caiu O Bidu Foi nada Segue o jogo Tira essa bola de lá Vitor Mendes Pablo Levantou a cabeça Vem cruzamento Segundo palmo Era pro Bidu Veio corte lá atrás Do Thiaguinho Cabeça Vem cruzamento Passou do Renanzinho Murilo Rangel Dominou Foi bem travado Bem demais Inclusive pelo Thiaguinho Chegou o Vitor Mendes O torcedor do Náutico Vibra a cada gol do Guarani É rapaz O Náutico e o Figueira Estão lutando ferrenhamente Contra o rebaixamento Assim como o Paraná Botafogo O Tigrão está pedindo Para eu chamar o Renan De Renandowski Tá bom O Renanzinho Renandowski Melhor jogador do mundo Polonês Robert Lewandowski Caiu muito Depois da saída Do Murilo Rangel Perdeu O ótimo O Patrick outra vez Articula Toca na direita Pro Thiaguinho Aí jogou a bola Na direita Pro Thiaguinho Levantou na área No primeiro par No meio Sai o oeste Lançou o Lídio Pro Pedrinho Foi bem o Thiaguinho agora Recuando ali Zé Roberto Olha a bola na área Daí é equipe Pode pintar o gol Em cima da risca Voltou de perna Esquerda Bateu É gol Gol Do Juventus Thiago Camisa Número 2 Aos 42 minutos Depois De uma bola Tirada Em cima da risca Ele no lugar certo Na hora certa Dentro da área Meteu um balaço Já autorizado Vem pra bola O Juventus Sexto pênalti Pro Juventus Mas aí Fica apontando Ali pro lado esquerdo Vem pra bola Thiaguinho Bateu no canto Gol Gol Do Juventus Do Juventus Juventus Segue vivo Batida de manual Rasteirinho No canto Sempre dificulta Pro goleiro Tenta se esticar Mesmo adivinhando No canto Fica muito difícil Pegar Rasteirinho De Londrina Tá com o Gil Pode abrir lá Do outro lado É o que ele faz Bem o Thiaguinho Ajeitou Bateu Gol Do Juventus E nós dizíamos Nós dizíamos No lance Ele pode inverter Do outro lado É o que ele fez Ele viu o Thiaguinho Dominou Deixou Do Juventus Bela jogada Olha o cruzamento Passou pelo Mazola Fábio Olha o rebote Bela fita do Thiaguinho Jefferson Ela chega aqui Na direita Thiaguinho No peito do Mazola Pro Thiaguinho Tudo de primeira Que deu certo Deu certo Atrás Thiaguinho Olha o gol Olha o gol Na reta final Do Juventus Ficou o segundo tempo Quase ele inteiro Adormecido Só que agora Acordou A equipe da Moca Ali ó Olha o Thiaguinho Rabiscou Bateu pro gol Jefferson Olha a bola longa ali Quem vai subir Oh Thiaguinho Personalidade Personalidade No peito No chão E vai rompendo Ali ó Potiguar Vamos ver agora O Camisa 10 Parou Passou o Thiaguinho Por elevação Pro Thiaguinho Fez o cruzamento Subiu o Leandro Amaro O que ela fez O que ela fez Estamos daqui Michael O Thiaguinho Na bola As vezes de pivô Volta com o Natan O bote do Léo Jaime Thiaguinho Olha pra área Ela viaja A parada é pelo alto Toque de cabeça Finalização Na rede Levantamento do Thiaguinho Teve tempo Pra olhar pra área Escolher bem Na segunda trave E o Brunão Foi um gigante Ganhou de todo mundo Pelo alto Solta de novo Balançou a rede Mergulhou A bola A abertura foi bem feita Foi bem feita ali na direita Potiguar Atenção Cruzamento é bom Pro Danilo Olha aí Já fechou sensacional Danilo no rebote Dá aquela Tranquilizada Chama ali Thiaguinho Vejou só o lateral subindo Chamou pro Christian De primeira Pra fechar o tripé Potiguar Por ali a equipe Da Moca Christian de primeira Potiguar Atenção Olha aí Olha aí Volta pro Alê Insiste aqui pela direita Thiaguinho Boa bola Pro Léo A um É o Paulistão Azevedo A dificuldade do Wesley Bola ajeitada atrás Tentou o Jefinho Thiaguinho Tem que substituir Pra tentar empatar a partida E o Juventus Tem que aproveitar agora Essas bolas lançadas Por exemplo Vai lá Olha o Thiaguinho Masola Braço esquerdo Erguido Quer dizer que são dois lances Já foi cobrado Masola Então sai o Masola E entra o Marcelinho Nove Nove agora da equipe Do Juventus É o Marcelinho Tá meus amigos Telespectadores Acelerou o Potiguar A bola pro camisa De número dois Thiaguinho Movimentação do Potiguar Recebeu Voltou pro Christian No bico da Vai se movimentando O Potiguar Fez a bola Chegar no Thiaguinho Que bate Cruzada Atréu cobrado Segura ali Thiaguinho Boa bola Do Thiaguinho A defesa ali Do Moisés Bola Direita Thiaguinho Vai dar drible É assim Thiaguinho Que isso Meu garoto Thiaguinho Atréu cobrado Potiguar Devolve pra ele Volta por elevação Potiguar Bola na fogueira Thiaguinho Aí desafoga Homem de área Exatamente Seria uma zola Que teve problema Mas sentiu Aí a falta Recebe Thiaguinho Bola pro Robson Thiaguinho acionado Chama Maicon Tabela Foi feita rapidamente Leva ali o lateral Da equipe do Juventus Thiaguinho Por dentro Pro Cris Pro Léo Meteu na área Thiaguinho Vai dar Rodrigo Paraná Já jogou no Rio Claro Em 2012 E em 2017 O estado do Camisa 7 O Léo Castro Os dois jogadores Têm chamado a atenção De muita qualidade Agora Léo Mendes Outro detalhe Você falou com o Denis Por hoje Thiaguinho Botou na frente O Danilo Deixou pro Thiaguinho Tem pressa Na cobrança Bola levantada Pro Léo Castro Tem dobra Pra cima Acontece Adianta a marcação Não foi o que o Juventus fez Por isso o Rio Claro Vem pro ataque Boné Tá muito nervoso Tem que ter um pouco mais de calma E acreditar Enquanto isso Vem Juventus Da direita Batida pra fora Tá melhor Olha o Rodriguinho Abriu pro Malcom Na esquerda Por baixo Chegou Sobre os clubes do estado de São Paulo Torça junto Entre no site Futebolpaulista.com.br Olha o cabeça Sem guia de Voltou Segurou Prendeu Arrancou ali O camisa nove Danilo Potiguar Atrás Olha o gol Tira dali Vinícius Silva Mas vai ganhando o corpo Foi pro ataque ali O Thiaguinho Passou por todo mundo Vai ali atrás da bola O Carlinhos Carrara Mesmo caído Ele conseguiu o drible O errado Que deu certo E aí acelerou O Brunão De olho na movimentação Na área Bola viajando pelo ar Fechou a porta O Rodrigo Souza Marlisson briga Aí o Bruno Xavier De novo com o Thiaguinho Visual pro levantamento Tem que sair do gol Moisés Sai de soco Dá um tapinha Pro Gustavo Thiaguinho Só agora vai chegando O Léo Jaime Mais um passe Para o oitavo Os times realmente São bem parecidos São Bernardo Teve uma pequena vantagem De ter mudado pouco O time na paralisação Dentro da O que é o que é? E agora vai chegando E agora vai chegando Tchau, tchau.